Meu nome é Mari Lede, Mota dos Santos, Nascimento. Eu tô desempregada, aí foi quando surgiu a Bolsa Família. Hoje me ajuda muito, já passei muita necessidade de ter uns cinco filhos. Que um dia correava na mesa pra dar um café pra meus filhos, eu não tinha um centavo, não tinha um dinheiro. Aí eles ficavam desesperados, mãe, eu quero café pra escola de garfim, eu não tenho dinheiro. Na escola vocês almoçam, vocês tomam café, porque eu não tenho dinheiro, e não tinha mesmo. Hoje é uma vida de, mais ou menos, pra muitos pobres que não tem nada, já ajuda bastante. Esperando um serviço pra ter uma vida melhor, né, porque a gente sem serviço a gente não é nada. Principalmente no Nordeste, a pessoa sofre muito, não tem água, não tem recurso pra sobreviver. E esse Bolsa Família ajuda muito os nordestinos, principalmente minha família. Eu voto na Dilma, minha família todinha vota na Dilma. Fica a dica, fica a dica, fica.